Música Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hora da gente falar de algumas notícias muito interessantes que saíram nas últimas semanas E as três notícias de hoje são referentes a One Piece E a primeira é necessariamente assim, não é totalmente referente a One Piece, mas é referente a One Piece Por quê? A Manga Plus, pra quem não conhece Manga Plus by Jump, é uma plataforma online oficial da Jump Pra gente poder ler os mangás, entretanto atualmente ela só possui dois idiomas, que é inglês e espanhol Mas parece que a caça às scans no Brasil, ainda mais de mangás que estão na Manga Plus, começou a ficar mais intensa E isso dá indícios de que a Manga Plus pode estar chegando finalmente no Brasil E na notícia de hoje eles colocam aqui que no Twitter vazaram uma informação de que supostamente a editora-chefe responsável pelo site e aplicativo Manga Plus Está em comunicação interna para expandir a plataforma pra outras regiões como o Brasil Eu acho que ia ficar muito interessante a Manga Plus vir pro Brasil Porque as scans elas ajudaram muitas pessoas Muitas pessoas hoje só conhecem animes e mangás por causa das scans Mas a tecnologia está avançando e esse avanço as empresas têm que acompanhar O site Manga Plus, pra você que ainda não leu, dá uma conferida, é muito bom Eu gosto bastante de ler os mangás lá Acho que existem algumas coisas que eles precisam melhorar na questão de como passar a página Você dá zoom e tal Tem algumas coisinhas ali que precisam ser lapidadas Mas eu acho que no geral é um bom site e você pega a scan em qualidade máxima Você consegue definir se você quer qualidade alta, média, baixa Se você quer rolagem uma página, duas páginas, horizontal, vertical, assim que eles colocam Então assim, é bom, mas pode melhorar Ah, e se tiver em português ainda, bicho, vai ser melhor ainda E é o que eu sempre falo As empresas japonesas são uma das mais rígidas em questão de combate à pirataria Tanto é que quem acompanha o meu canal no YouTube há muito tempo Sabe que eu já sofri muito com essas empresas em questão de strike e coisa do tipo E eles tentam combater a pirataria Mas eles nunca ofereceram um serviço à altura E a Manga Plus by Jump é um site que eu acredito que seja um acerto no combate à pirataria Porque você fala assim, olha, as pessoas não conseguem comprar o volume físico Mas as pessoas podem acessar e ler no site Porque ainda assim vai ser uma fonte de renda para eles também Porque esses sites, por mais que sejam gratuitos para os usuários Existem ali os anúncios, igual o YouTube também O YouTube você vê o vídeo, você não paga para ver o vídeo A não ser que você tenha o YouTube Premium Mas você não paga, você vê ali com os anúncios Você não está pagando para assistir Mas a pessoa que está produzindo está recebendo ali por causa dos anúncios Então esses sites entenderam que essa é uma ferramenta muito útil E que pode ser usada para divulgação das obras Então eu acredito que a Manga Plus vindo para o Brasil só tem a ganhar E a gente tem que mostrar para eles que os caras fizeram certo em investir no Brasil Porque se os caras fazem um negócio assim Ah, vamos colocar idioma em português e não tem um retorno Os caras vão falar assim, então já era, não vamos fazer mais Então assim que vier para o Brasil o caso realmente venha A gente tem que se unir em massa Para fazer com que eles percebam que tem público aqui E que eles tem que investir mais no Brasil Outra notícia muito interessante é sobre a mãe do Luffy Muitas pessoas perguntam, a mãe do Luffy vai aparecer? Quem é a mãe do Luffy? Em uma entrevista recente, a Mayumi, da dubladora do Luffy Ela respondeu, falou assim, o pessoal estava perguntando para ela sobre as gravações Bastidores, curiosidades e coisa do tipo E ela respondeu uma dúvida, que é exatamente essa dúvida E a mãe do Luffy? E a fala dela é basicamente A aventura do Luffy começou depois dele deixar os braços de sua mãe Eu quero contar a história desse jovem homem Então a mãe dele não faz parte disso E isso foi o que o Oda falou para ela Quem acompanha as fotos de bastidores e tal Vê que antes da pandemia, pelo menos, eles sempre se reuniam O Oda adora os dubladores Eles se reuniam na casa dele Fazia festa Ficava até tarde comendo e bebendo sake Se divertindo e cantando no karaokê Então existem informações ali que ele passa Coisa de bastidor Fala, ah, não tenho pretensão de mostrar isso Ah, não quero mostrar Só que a gente tem que lembrar que o mesmo Eiichiro Oda Que falou que não pretende mostrar a mãe do Luffy Também é o mesmo Eiichiro Oda Que falou que o One Piece teria apenas 5 anos de publicação E a gente já está indo aí para 20, 25 anos já Então, vamos colocar que sim Ele não pretende mostrar a mãe do Luffy E sinceramente faz muito sentido Se ela não for relevante para a história Não faz sentido você colocar Ele pode colocar depois num SBS Num databook Tanto faz, não precisa apresentar ela na história A não ser que ele mude de ideia e fale Olha, eu não tinha pretensão de apresentar a mãe do Luffy Mas eu acabei de ter uma ideia E acho que ela pode ser relevante para o desenrolar da história Vou colocar ela aqui Então, se ele sentir que a mãe do Luffy realmente vai fazer parte E vai fazer sentido apresentá-la Eu acredito que sim Que ele vai apresentá-la Agora, só apresentar por apresentar Imagino que ele faça isso mais na zoeira Em uma SBS ou em um databook E a notícia é que, cara, é um presentão O One Piece ganha data de estreia na Netflix Ah, veio lá Duas horas da manhã esperando para dormir E aí, de repente Eu vi uma postagem que falaram Ah, o One Piece está na Netflix Já com data de estreia Eu falei, não é possível Por que não me avisaram? Então eu fiz ali Eu falei, já que estão falando que o One Piece está na Netflix Com data de estreia Eu vou verificar Abri a minha Netflix Entrei na aba Em Breve Que fica ali embaixo E assim que eu entrei na aba Em Breve Eu já me deparei com a imagem de One Piece Mostrando a data de estreia Primeira temporada em 12 de outubro E se fosse uma informação que alguém falou Ah, eu ouvi falar Beleza, mas como eu entrei no site da Netflix E eu vi essa informação Então eu comecei a acreditar Que você foi lá Beleza, entrei no site da Netflix Ali na aba Em Breve E está lá o One Piece Então, ok É real Finalmente vai acontecer A gente vai ter a primeira temporada Eu não me recordo quais são os episódios da primeira temporada Mas, no geral, eu pretendo assistir dublado Eu já assisti o One Piece legendado há muito tempo Pretendo assistir dublado Pretendo trazer comentários no YouTube Sobre a dublagem de One Piece No primeiro episódio eu vou tentar fazer um react Porque vai ser a primeira vez Que eu vou ver a dublagem de One Piece Então eu quero ver como eles fizeram essa nova dublagem Como vai ser os personagens Eu confio porque Sempre rolou papo de que a dublagem estava sendo feita Por pessoas que eram fãs de One Piece A gente sabe que fãs de One Piece São apaixonados pela obra E vão fazer de tudo para que ela seja ainda mais divulgada no mundo Então eu estou com grandes expectativas para essa dublagem de One Piece E agora é aguardar para ver quais serão as próximas notícias E se teremos mais novidades de One Piece A gente se encontra em breve Um beijo no coração e tchau E agora é aguardar para ver quais serão as próximas notícias